Oi, oi gente! Bom dia, gente! Bom dia! Dá bom dia? Bom dia! Bom dia, gente! Quem é essa menina ousada? A Biche! A Biche, você quer mostrar a sua bicicleta? Ok, vamos lá mostrar, então! Olha, gente, olha o triciclo de Violeta, que vira uma bicicleta. Quem deu para a Violeta esse triciclo? Foi quem? Foi papai? O que você quer, Violeta? Você quer jogar tênis? Cadê a bolinha? Achei! Ah! Olha a Kelly! Kelly, bom dia! Toda tranquila, né, Kelly? Vamos lá! Vamos jogar, vamos! Vai lá! Não, não! Vai, joga! Gente, agora que percebi que estou com a mesma blusa do último vídeo. Nossa, parece que só tenho essa blusa. Mas eu gosto dela porque ela é tão fresquinha, principalmente quando eu estou arrumando a casa, eu estou naquele dia, assim, de organização. Ela dá inspiração para a organização. E agora eu vou tirar aqui um só o flash, porque já já vou preparar o almoço, os meninos vêm em casa almoçar, né? Vamos só, Violetinha! Gente do céu, olha a Violetinha aqui, o que a gente estava fazendo. Acabando com as minhas flores, Violetinha! Vamos! Uma coisa que eu sei確定, o que nós temos é algo que estamos lutando para, com as minhas flores, com as minhas flores, com as minhas flores, mas eu gosto disso, tipo isso. Vamos lá, e eu estou caindo, mas eu gosto disso, tipo isso. Grátis! Vamos, amor, daqui para a mamãe. Obrigada, amor. Vem. Obrigada. Vou lavar. Vem. Dá a mão? Vamos. Vamos dar uma olhadinha ali nos rabanetes, né, Violetinha? Sim. Olha, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos rabanetes. Vem, Violeta, vamos tirar alguns rabanetes? Olha. Olha, Violeta. Uau. Vamos tirar. Vamos esperar mais um pouquinho, né, Violetinha? Tem moranguinho. Tem moranguinho? Vamos ver se tem moranguinho? Uau, Violeta. Olha só, Violeta. Hoje tem, viu, Violeta? Vem. Uau. Olha só, olha só, olha, gente. Olha só, olha, gente. Fresquinho. Prego, amor. De nada, amor. Tem mais? Tem outro aqui também? Tem outro? Tem três? Vamos lavar o alface? Bom. Tátano. Obrigada. Vamos? Vamos. Tchau, tchau. Agora eu vou mostrar pra vocês o que preparei para o almoço. Olha, gente, almôndegas ao molho. Vou fazer com espaguete. Os meninos amam espaguete. E aí, gente, não acabamos por aí. Agora eu vou passar o pano aqui no quarto. Já aspirei tudo por aqui. E quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha, acho que isso foi uma das melhores invenções para uma dona de casa. Gente, eu simplesmente estou falando disso daqui, desse balde. Passar pano na casa ficou bem mais fácil, prático. Olha só, gente. Olha só. Você só coloca aqui. Olha. E aqui, ó, você faz assim, ó. Vê só. Isso aqui é muito prático. Olha, minha gente. Para passar embaixo dos móveis. Praticidade. Vocês veem. Lava novamente. E assim vai. E chegaram os meus rapazes. Oi, meninos. Oi. Oi. Você também? Tá gostoso, Violeta? Tchau. Você gosta do espaguete? É, sim. Meninos? Vão. 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 Hum, é o prato preferido, né? Vão. Espaguete? Hum. Hum. Gente, olha só como o tempo fechou. Está formando uma chuva. Olha o céu. Escuro. Violeta. Violeta, essa salsicha aqui, ó, de plástica. E vamos lá, né, minha gente? Continuar com a luta. Estou aqui no quarto de Violetinha. Ela está no meu quarto dormindo. Os meninos já voltaram para a escola e eu vou dar uma organizada aqui no quarto de Violeta, vou limpar a janela. Agora estou aqui, ó, com esse cesto de roupas limpa dela, que lavei hoje e vou guardar. Nossa, gente, é tão cheirosinha. Adoro esse amaciante que uso. E eu não sei vocês, se vocês passam roupa para ficar em casa. Eu não, gente. Só faço mesmo para sair. Mas para ficar em casa, ninguém merece. Eu não sei vocês, se vocês passam roupa para ficar em casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I love when you're born like that Oh, hey, could be us Is it in the moonlight? Oh, hey, I'm just saying If I was your girlfriend Oh, 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 oh But I'm just saying If I was your girlfriend Sometimes you think about All the ways I'm making you smile I know I am what you need And boy, you're just my type Deep down, I know you want it You wanna take a leap and jump in Oh, oh, oh We're gonna fall in love You get me spinning, wouldn't it be awesome If you just kissed me slowly and had me in your arms Oh, you make me, oh, hey Lights go out when I see you moving Oh, hey, light me up I love when you go like that Oh, hey, could be us Kissing in the moonlight Baby, I'm guessing if I was your girlfriend Oh, 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 oh I'm guessing if I was your girlfriend Música Música I know we never gonna look back Oh, I just wanna have a good time Call me whatever, cause I'm up for anything like that Oh, no, we don't wanna do the promo So don't know what you're playing Oh, to the beat in the street They're gonna freak out Singin' like Singin' like Party like Freakin' out To the beat, they're gonna freak out Singin' like Singin' like Party like Freakin' out To the beat, they're gonna freak out Gente, vou ficando por aqui Se vocês gostam desse tipo de vídeo Realidade mesmo Porque hoje eu mostrei pra vocês A realidade Deixa aqui escrito nos comentários, tá bom? E vou ficando por aqui Cansada, descabelada Agora a pessoa vai tomar um banho E ficar toda no trinque Um beijo, minha gente Muito obrigada a todos vocês pelo carinho Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Quem não é inscrito Venham fazer parte dessa família E também de me seguir lá no Instagram Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente